Literalmente, rapaziada. Bloxfruits quebrou minhas pernas, mano. Bloxfruits conseguiu falir a minha conta. E hoje eu vou explicar tudo pra vocês exatamente o que aconteceu e o porquê a minha conta realmente estar falida aqui no Bloxfruits. Meu nome é Júlio e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E, mano, o negócio é o seguinte, cara. Recentemente saiu aí sobre as raças V4, as raças que é uma das coisas que todo mundo mais quer, né? Tipo, tanto que uma coisa curiosa é que o Bloxfruits, né, a Wiki, tinha anunciado que era o update 18. E eles parecem que meio que voltaram atrás, então meio que isso aqui foi um restinho do update 17. Então vamos ver aí o que vai acontecer, né? Mas eles lançaram, né, essa update das raças, aonde eles basicamente adicionaram as raças V4. E, cara, tá uma briga, tá uma discussão e tem gente que tá achando o bicho de sete cabeças ou a dificuldade extrema. E, cara, realmente, é uma coisa muito difícil de você realmente conseguir, uma coisa de você realmente conquistar. Eu, por exemplo, atualmente, atualmente, tá? A minha conta, ela tem todas as raças despertadas no V4. Todas elas estão no V4. A Cyborg, a Gol, a Angel, a Rabbit, a Shark e a Uma. Todas estão no V4. Só que não estão 100%. A única que tá quase 100% é a Uma, né? Eu, inclusive, é um dos motivos ainda porque eu não deixei ela 100% é por causa disso, tá ligado? Mas a Uma tá quase 100% e eu acho que todas as outras eu, pelo menos, fiz o primeiro upgrade. Porque pra que você não sabe, se você não sabe, as raças, pra elas realmente despertarem todos os seus poderes, despertar, tipo, tudo que realmente existe na raça, você precisa fazer upgrades nela. E é aí que o Bloxfruits acabou me falindo, mano. É, eu vou fazer um vídeo depois detalhado, mais explicando como pegar as raças e dicas que você só vai ver aqui, como despertar a raça e dicas que realmente vão valer muito ouro e vão facilitar a sua vida. Vai por mim que isso vai salvar. Mas, cara, olha isso daqui. Eu tenho 2.347 Robux, não, fragmentos. Quem me acompanha, quem tá ligado na minha conta, sabe que essa conta, ela tinha 57 mil fragmentos. E, é, exatamente. Com tudo isso, pra trocar de raça, pra fazer as coisas, eu literalmente perdi todos os meus fragmentos. Tirando uma certa quantidade de Robux, o qual eu gastei, pra às vezes trocar de raça. Então, assim, cara, farm, fragmento. Não, se você tem o sonho de ter todas as raças do Bloxfruits, cara, você vai ter que ralar muito. Porque, tipo assim, pra despertar todas as frutas, mais ou menos eu tinha feito um cálculo, era um pouco inferior a isso, tá ligado? Mas as frutas são 11 frutas pra você despertar. Agora, a raça, meu amigo, são 6 e praticamente elas ultrapassam o valor de qualquer fruta. Basicamente, pra você despertar uma raça, você teria o valor de despertar duas frutas. E, bom, se você ainda não tá entendendo o que tá acontecendo, quando você desperta a sua raça, vamos supor, você tá lindo, formoso aqui, belo. Você é um humano, né? Tá com a raça uma. Você fala, vou despertar a minha raça. Primeiro, quando você fizer o seu primeiro trial, você vai fazer lá o esqueminha pra você upar a sua raça. Nisso, vem a sua primeira compra, né? A primeira fase. Você vai gastar mil fragmentos. Tá anotando? Pegou a calculadorinha? Beleza. Depois você vai fazer o trial de novo, você vai pegar e vai gastar mais 1.500. Até aí já foram 2.500. Depois disso, você vai pro estágio 4. Aí no estágio 4, o negócio começa a ficar um pouquinho assim. Ainda dá pra tancar, tá ligado? Mas você vai ter que fazer três missões. Uma missão vai custar 2.000, então já soma com os outros que dá 4.500, mais 2.250, mais 2.500. Aí eu já perdi a conta, tá? Eu vou falar o valor final porque eu fiz o do valor final. Ok, aí você acha, não? Beleza, acabou. Aí vem o último estágio. O último estágio, que é o estágio que eu tô. Ainda não tá 100% da raça desbloqueada, ainda faltam algumas coisas. Principalmente a questão pra eu poder alterar as engrenagens e tals. Então assim, eu literalmente não consegui ainda desbloquear tudo. Ainda falta um pouquinho pra eu poder chegar lá. E principalmente o fator de eu não ter feito isso é os fragmentos, tá? E cara, simplesmente pra você... Quando você chega nesse estágio, você já consegue ir mais triáus. Você pode ir quantos triáus você quiser. Mas pasme, você vai ter que fazer cinco missões. Vou chamar assim, cinco estágios. O primeiro estágio custa 3.000 fragmentos. O segundo, 3.250. O terceiro, 3.500. O quarto, 3.750. E o último, 4.000. Totalizando 26.750 fragmentos pra despertar uma raça full. E se você aí é bom de cabeça e já multiplicou pelas outras seis raças que existem aqui, você já fez e sabe que são exatamente 160.500 fragmentos pra acabar despertando toda a raça. Todas, né? Então se você for despertar as seis raças, você vai ter que estar desembolsando 160.500 fragmentos. Se eu basicamente gastei... Ainda não gastei os 26.000, eu tenho muito fragmento ainda pra formar. Provavelmente pra eu poder despertar todas as raças da maneira que eu quero, eu ainda vou ter que gastar muito mais. E a gente tem que lembrar que caso você vá trocar de raça, você ainda vai gastar fragmento. A não ser que você tenha muita grana e troque isso por Robux. Mas cara, eu tenho muita grana dos meus Robux e eu acabo não gastando. Então assim, você teria que formar fragmento pra poder simplesmente trocar a raça. E cara, pra trocar a raça é 3.000 fragmentos. Então se você ainda for um cara muito sortudo e você tiver sorte, porque você toca aqui na torte. E se você for um cara muito sortudo e você conseguir, por exemplo, pegar a Mink de primeira, pegar uma de primeira, você tem quatro raças que é na sorte. Então já totaliza ali 12.000. Aí a gente tem a Ciborgue que é 2.500, então 14.500. E a Gol é de graça. Então só pra você pegar cada raça uma vez, de primeira, tendo sorte, você vai gastar 14.500. Então mano, só pra você, se você tiver assim, liso, quiser despertar todas as raças, no mínimo você vai gastar 200.000 fragmentos. E eu fiquei pobre, pobre, pobre de marré, marré por causa disso, cara. E tipo assim, você pensa, pô, porque você não compra uns fragmentos, né mano? Matthew Jones, cara. 1.400, 1.500 Robux pra comprar 16.000 fragmentos. Tipo, nem é o suficiente pra despertar uma raça. Pra você despertar uma raça, você teria que comprar esses daqui e ainda ter 750. Então tipo assim, você gastaria ali 2.500 Robux. E 2.500 Robux é o suficiente pra você, tipo, comprar uma fruta perma, tá ligado? Bem da hora, que eu acho que na minha opinião vale muito mais. Então se você for pensar aqui, por exemplo, vamos pegar a pau. Ela é 2.200. Então, por exemplo, eu acho que você conseguiria comprar uma massa. Eu acho que a massa você já conseguiria comprar ela. Pera, a gente, tipo, eu acho que consegue ver aqui como forma de presente. Então tipo assim, na minha opinião, não vale, cara. Não vale. É, 2.400 você conseguiria comprar uma Venom. Uma Venom, você conseguiria comprar uma Domínio. Cara, da Domínio pra baixo você conseguiria comprar todas. Se você fosse realmente, realmente, realmente querer pegar todos os fragmentos, você ainda teria que comprar mais o de 1.000 aqui, né? Então você, o de, é, não, precisaria de 2 desse daqui. Então aumentaria ainda ali, é, seu, fazer um conta rápido, seu 150. Então você teria 2.650. E 2.650 ainda dá pra pegar uma fritinha melhor aqui, ó. Você ainda consegue pegar a Spirit, ainda consegue pegar a Dragon. E eu acho que se pá, ah, aqui não consegue. Então você consegue pegar da Dragon pra baixo, tá ligado? Então assim, se você for parar pra pensar exatamente na quantidade, cara, o Roblox, ele tá falindo a gente. Isso é uma coisa boa, tá? Isso é uma coisa interessante. A gente reclama de certas coisas, de certos assuntos, por causa do seguinte. A gente entende a dificuldade, a gente sabe, né? Até porque, por exemplo, eu já vim preparado pra tudo isso que tá acontecendo. Agora você pega uma pessoa que literalmente não tava preparado pra nada disso. Não teve fragmento, não fez nem a missão, não fez nada. Então, literalmente, a pessoa, ela simplesmente se perdeu. Ela se perdeu de tudo. Porque, se você pensar, eu já tava adiantado. Imagina a pessoa, vai lá agora, juntar fragmento, juntar, ficar pegando o God de Cálice pra fazer o Cálice Doce, aí farmar o Katakuri, aí tá atrás da Mirror Island. Cara, é um rolê do caramba. Você tem que despertar a raça Z3. Imagina quem não foi nada atrás disso e não tava nada preparado. Aí a pessoa não tem fragmento porque não farmou. Então, tipo assim, ainda que eu estava preparado pra isso. Imagina se eu não tivesse. Mas, assim, eu ainda quero farmar. Eu ainda vou farmar muito fragmento. Vocês vão me acompanhar nessa jornada porque eu quero despertar todas as raças V4 ainda. Então, tem muito fragmento pra gente poder farmar e, principalmente, todas as raças que eu quero despertar elas, tá? E eu vou despertar porque eu quero deixar todas as raças despertadas. Mano, é, tipo, literalmente absurdo, tá? Absurdo, absurdo. Tem umas raças aqui, tipo, a Humano, pra mim, é uma das mais sensacionais que tem. E depois eu vou até fazer uma coisa com ela que, cara, eu fiquei impressionado, tipo, como ela realmente tá zica, tá ligado? Ela, tipo, tá estrondosa, mano. Não tem outra palavra pra poder definir o que tá acontecendo. E, bom, como eles aumentaram a dificuldade, é bom que a gente acaba tendo que gastar mais tempo no jogo, né? Então, as pessoas acabam jogando por mais tempo. Eu, por exemplo, que tava a level max, né? Tipo, tava com tudo desbloqueado. As únicas coisas que me restavam pra tá fazendo era correr atrás de itens, né? Que a gente já, basicamente, tinha tudo. Farmar maestria de frutas, né? Que, tipo assim, eu já despertei todas as frutas. Eu já tenho praticamente tudo. A única coisa que falta são detalhes, como, por exemplo, colocar em 600 maestria e alguns títulos. Mas a gente sabe que tem títulos que são impossíveis. E, assim, né? Agora, com as raças, a gente, pelo menos, aumentou, né? Um pouquinho essa dificuldade. Agora, eu tenho algo a mais pra poder correr atrás. E, olha, vou ser bem sincero. Se você for pensar em juntar todos os 160 mil fragmentos que você precisava pra despertar em raid, vou fazer uma conta básica só pra você entender o que o papai tá querendo falar. Vamos supor que você tenha as 160 frutas pra gastar em raid, tá? Vamos trabalhar nisso. Que você tenha 160 frutas pra poder gastar em raid. Porque cada raid dá mil fragmentos. E você gastar mais ou menos... Tipo assim, vamos supor que você juntou lá com seus amigos e fez bem rapidão. Você demora 4 minutos pra fazer cada raid. Ou seja, você vai ter que fazer 160 raids. Isso daria o total de 640 minutos, tá? Isso dividido em horas, você gastaria mais ou menos... Mais ou menos, assim, pra você ter uma noção. Você gastaria 10 horas e 40 minutos pra você pegar tudo isso. Tipo, sem parar e fazendo raid seguido uma da outra em 4 minutos. Mano, é loucura. Tipo, farmar esse tanto de fragmento vai ser um rolê do caramba. Eu tô bem ansioso pra poder fazer isso. E, mano, também quero saber de você. Você também faliu com a nova atualização do Bloxfruits? Comenta aí.